Tudo bom, pessoal? Terceiro vídeo que eu gravo hoje, na verdade esse aqui é final do dia. Geralmente final do dia, 4 horas da tarde, onde eu tiro pra ler, estudar, pra pesquisar uma série de coisas. E hoje chegou o Visa Bulletin e a notícia não é das melhores. Então vamos lá, eu quero fazer só pra vocês aqui um apanhado geral, porque eu já recebi diversas mensagens de diversas pessoas. E o que mais me incomoda não é o fato das pessoas chegarem e virem me perguntar, porque geralmente quem vem me perguntar são clientes nossos, então eu explico de uma forma bem tranquila. O que mais me incomoda é o fato de algumas pessoas fazerem vídeos sensacionalistas, tocando terror em cima dessa situação, dizendo que tem que ser protocolado o processo até o final do mês, porque mudou o mês, essas pessoas já não vão conseguir mais fazer ajustes de status. Bom, primeiro que não é assim que funciona. Confesso pra vocês que tava todo mundo na expectativa de que a USIS fosse... O Priority Date já estava pra EB2 especificamente, estou falando de Priority Date para EB2, tá? Ou Action Date, como muitas pessoas imaginam e falam. Ele já estava até... Como é que funcionou? Os processos que foram protocolados até dia 1º de dezembro de 2022 teriam como Priority Date aquela data, tá? Teria como Current. A partir dali as pessoas teriam um mês de hold. Eu até gravei vídeo explicando isso e esse mês acabou ficando em novembro de 2022 até agora, até hoje especificamente, porque hoje saiu um novo bulletin e eles voltaram mais pra trás ao invés de andar pra frente. Então eles colocaram o Priority Date em julho de 2022, ou seja, quem protocolar processos agora vai ter como Priority Date o mês de julho de 2022. Aí vai pra agosto de 2022, setembro de 2022, outubro de 2022 e assim sucessivamente. Então hoje nós estamos em março, nós temos janeiro, fevereiro e março, né? Então temos três meses desse ano, mais seis meses do mês passado, do ano passado. Então, quer dizer, eles estão com um hold de nove meses aí com relação ao Priority Date. Se você protocolar o seu processo hoje, seu processo vai andar normalmente. Se você protocolar o seu EB2, ele vai andar normalmente. Porém, se você quiser fazer um ajuste de status nesse EB2, hoje você teria que esperar o Priority Date que está com nove meses de hold, tá? Não são mais quatro meses como estava até agora. Eles praticamente dobraram o tempo do hold agora em razão de inúmeros processos de EB2 e em razão de inúmeros processos sem pé nem cabeça que a gente tem visto aí. A gente tem falado demais sobre isso aí, principalmente processos que são aplicados sem qualquer tipo de estrutura estão sendo colocados aí no mercado e a gente vê aí um aumento absurdo de RFS que a gente tem visto e um aumento absurdo de pessoas protocolando. Então, quer dizer, esse hold, ele tende a aumentar. Eu não vejo isso de uma forma negativa, porque para quem está no Brasil e está protocolando o processo no Brasil, isso não vai fazer a menor diferença, não muda nada no processo dele, absolutamente nada, porque o processo demora aí mais ou menos um ano. A gente tem visto aqui alguns casos que são aprovados em 40 dias e aqui dentro do escritório acontece, mas são raros. Não imagina que todo mundo é aprovado em 40 dias. Nós temos muitos casos aprovados em três a seis meses. A gente tem visto bastante isso. Mas a média aí, da grande maioria, é um ano. Então, um processo desse demorando aí um ano, se você fosse fazer um ajuste de status, você faria no nono mês, né? Teoricamente, no nono mês aí. Então, não muda absolutamente nada. Pessoas que já têm... Essa é uma pergunta que chegou bastante para mim. Pessoas que já têm processos protocolados antes do dia 1º de dezembro precisam esperar esse mesmo hold, né? Ou esse mesmo priority date? Não, essas pessoas, quando tem processos protocolados naquela época, já tem aí, já estão correntes, né? Os processos já estão correndo, inclusive. Então, não muda nada para essas pessoas. Só vai mudar realmente para os processos que foram protocolados depois do dia 1º de dezembro de 2022. Certo? Espero ter trazido para vocês aqui um pouquinho de alívio. Muitas pessoas aí desesperadas, porque tem gente falando, não sei quem é, mas alguém fez vídeo dizendo que se protocolar processo até o dia 30 de março agora, as pessoas vão pegar a data antiga. Não sei de onde tirar essa informação. Isso não existe. Até porque hoje é dia 22. Não dá para você montar um processo de EB2 em 8 dias. É impossível, tá? É impossível. Você não consegue traduzir, fazer toda a documentação, montar um processo, estruturar o processo em 8 dias. É insano isso. Isso não existe. Não caiam nisso, porque isso não vai acontecer. E mesmo que acontecesse, o Priority Date voltaria de qualquer jeito a julho de 2022, porque é protocolo posterior a 1º de dezembro de 2022. Então, não faria a menor diferença para você. Não entre nesse desespero, não entre nessa situação. Se você já está em processo, se você estava esperando aí, de repente, um Priority Date, o processo foi protocolado depois de 1º de janeiro, seu advogado vai te instruir, vai saber o melhor caminho, vai saber te orientar qual é a melhor situação para o seu caso específico. Então, não se preocupa, porque tem ou N possibilidades aí para resolver essa questão e ajustar para você. Então, fiquem tranquilos, que as coisas com certeza absoluta vão se ajustar. Converse com o seu advogado. Não fique perguntando para amigo do amigo do amigo do amigo, porque não vai resolver nada no seu caso. Certo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.